Prepare-se! Hoje à noite, às 18 horas, você não pode perder o maior confronto de airfries do ano. Dois titãs do ringue, Philips Valita vs Phil Coven, elas vão se enfrentar pelo cinturão de melhor airfryer de 2021, com a presença dos comentaristas Teddy Frango e Bob Fritas, para você não perder nenhum detalhe. A luta mais aguardada do ano, não perca! É hoje, às 18 horas, só no canal The Airfryer Master.